Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui hoje, gente, tá tendo um alerta, tá? Como você economizar 20 platininhas aqui, rapaz, é um catalisador Orokin, lembrando, isso aqui vai aumentar a capacidade da sua arma, beleza? O que seria isso aqui, Dan? É isso aqui, ó, como assim aumentar a capacidade, gente? Você vai vir aqui, ó, ó, tá vendo aqui na arma, tá? Aprimorar, só porque tem gente que não sabe, gente, calma, a gente não sabe, ó, tá vendo? 0 barra 60, por que que tem 0 barra 60? Porque eu instalei isso aqui, ó, tá? E hoje temos um alertinho aqui que tá dando de graça, grátis, rapaz, totalmente grátis Aproveita que esse alerta vai durar um dia, dois dias, né? Deixa eu vir aqui na sua navegação, ok? E temos aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Alertas, beleza? E estamos aqui, ó, tá? É uma sobrevivência, tá? Infestação, nível 20 a 30, gente, bem fraquinho, tá? Ah, bom, tem um, vai ter um dia, até amanhã, até domingo, até domingo, tá? Opa, até domingo aqui, beleza? Bom, e vou mostrar rapidinho aqui uma build pra vocês, o que quiserem fazer aí? Tudo bem, Dan, mas essa build sua tá forte, ó Se você ficar até aqui, isso vai ter uma surpresa Seguinte, uma dica, tá? Essa é uma dica Temos o Kong, certo? Lembra que o Kong você tem uma cópia dele, tá? Então vou deixar aqui uma build da sua sobrevivência usando o Gloom, tá? Pode fazer mais simples, tá, gente? Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo Um descritivo sobre como foi feita essa build, mas presta atenção num detalhe Lembrando, né? Você sabe o que é o que vai fazer Você aperta o 1, você tem a sua cópia, show? Tô vendo aqui em cima, ó Você apertou o 1, ó, deixa eu apertar aqui de novo aqui, ó Apertou o 1, tá? Tem a sua cópia, então o Kong vai estar com o quê? Você vai ficar com a melee, presta atenção E o Kong com a arma primária, show? Que temos aqui, ó, olha o puro do gato Então, olha aqui a minha série, João Olha esse, vou deixar a build pra vocês aqui, tá? Mas o mais interessante é isso aqui, ó Vamos ver um pouquinho sobre esse mod, destreza Olha que legal Ao matar no corpo a corpo Aumenta o dano em 60% durante 20 segundos Acumulem até 6 vezes O que vai acontecer? Você, rapaz, vai estar usando uma meleezinha Aqui, ó, uma meleezinha Um azal, tá? A minha azal, ó Punho, laca, golpeador, bala, tá? E a conexão vaga, chi-huang O que acontece? Quando você estiver matando com o Kong, né? Você vai estar com a cópia Então você vai usar o quê? Vou usar a meleezinha Vou estar matando os mob Eu, né, com a melee E o meu Kong com o arco E vou aumentar ainda mais o dano do meu Kong Quer ver? Vamos fazer rapidinho Para vocês verem aqui, ó Tá? Só para ver como vai ficar aqui a missãozinha Eu vou deixar o jogo aqui solo Só para vocês verem uma coisinha aqui Rapidinho, tá? Opa, deixa eu pegar o solo aqui Meu Vai ser muito rápido Muito, muito, muito rápido, gente Vamos lá Alertinha, tá? Tem frescura Clicou aqui em cima Beleza? Sobrevivência Vamos fazer aqui rapidinho aqui, ó Só para vocês verem, ó Tá? E gente, aproveitando também aqui, ó Gente, ó Ó Vamos deixar aqui, ó Quem puder, né? E quiser ajudar o canal Vamos ficar aqui muito grato Para quem quiser fazer o Pix, rapaz A gente teve aí um Um grande contratempo, né? Pela roxinha lá, né? Então o que seria? Faz um Pix para mim Faz um Pix para mim Pela roxinha Vamos roubar de mim É, rapaz Faz por aqui, tá, gente? Então é o seguinte, ó Aqui, pelo menos, você sabe Que quando você fazer o Pix Realmente recebe, ok? Mandar um abraço para a Bianca Para o Fabrício Para o Alberto Para o Arthur Para o Leandro Vixe, o que eu fiz, rapaz? Sabe o que eu não sei o que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz Ah, tá, tá, tá Peraí, peraí, peraí Que eu apertei o botão sem querer aqui Bom Voltando ali ao agradecimento, tá? Deixa eu só pôr ali Eu vou pôr aqui rapidinho E vai falar sobre Nossa, peraí, muita gente Gente, obrigado pelos Pix aí, tá? Mandar um abraço aí Para o pessoal que fez o Top 5, né? A Bianca, o Fabrício O Alberto O Arthur E o Leonardo E o Renato, tá? E também o Pix recentemente Para o Renan O Eugênio O Diego O Alexandre, beleza, gente? Obrigadão pelos Pix O que está vendo aqui, gente? Presta atenção, ó Certo? Eu vou deixar Olha que legal Olha aqui, olha aqui, ó Não funciona não, Dan Funciona aqui, olha aqui em cima Isso aqui, ó, tá? Isso aqui realmente Tá? É o que lá? É que eu estou matando aqui, ó Com minha meninzinha E deixa aqui, rapaz O Kong ali Para fazer a festa, ó Rapaz Ele mata os bichos no aço Isso aqui para ele É brincadeira de criança, tá, gente? Deixa eu só tirar O Pix, tá? Mas o dobro do comercial é Agora tem que ser por aqui, gente Ó, lembrando A gente vai começar a fazer as lives Voltar para o nosso YouTube Para a nossa casa No YouTube, tá? Porque lá na roxinha Não deu certo, não O pessoal andou Sabe assim, rapaz? Sabe? Você deixa o dinheiro lá E você, opa O pessoal está precisando de dinheiro lá, rapaz Pode ser, né? Porque está passando muito do mundo Mais gente Mais gente que está fazendo live lá Estão Estão sendo lesados Estão passando a pena No pessoal, tá? Bom Aproveita aí, tá, gente? São 10 minutinhos Vou ficar por aqui no vídeo, tá? Então deixa o like no vídeo Então aproveitando Aproveitando você ter mais um dia E pouquinho Para estar conseguindo Pegar aí o seu reator É grátis, né? 20 platina, rapaz Aproveita Fique esperto nos nossos Nossos alertinhas aí Falou, gente? Até mais Deixa o like no vídeo E lembrando Amanhã Amanhã é domingo? Vamos fazer uma live amanhã? Então Qual é a manhã da live? Domingão Depois do almoço Fazer uma livezinha, tá? Eu vou estar me reorganizando Fazer as lives aqui Então a gente vai fazer Umas três lives Mais ou menos Ou quatro Por semana Aqui no nosso velho E bom Fiel E honesto Youtube, rapaz É que o resto Os caras passam a perna De você E não está nem aí Falou, gente? Então até mais Obrigado pelos pics aí E fui, tchau Finalzinho aqui Vou deixar a build aqui Mais detalhada Sobre o Kong E tem outras coisas também Sobre ele Tchau Deixa o like Tchau